Raimundo Pedro, Honório da Silva e a Maria Alice, que é do Chapuri. O Raimundo Pedro é presidente da associação do Polo Agroflorestal Chapuri 2. Ele é beneficiário, os dois são beneficiários do programa de piscicultura do governo do estado. Raimundo, você já vai iniciar a criação de peixe. Esse ano a gente vai começar a iniciar a criação de peixe. Como é que foi contemplado o programa de Asudais e 40 horas do programa do governo, a gente está bem levado agora, levando tudo para frente. Estou até bem otimista agora porque também já estou falando para a minha esposa também que a gente vai financiar o passo que vai dar com a linha de crédito e a gente também já está em cima também para isso. Fiquei muito animado quando eu vi ali o preço do Alevino também. Faz até com que a gente também procure o banco e consiga pegar as linhas de crédito também para o público também que está liberado.